Opa, beleza? Passando aqui pra falar pra você que quer aprender a editar vídeo, seja pra trabalhar com edição de vídeo, editando vídeo de outras pessoas, ou você mesmo que quer deixar os seus vídeos mais bonitos e mais interessantes. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo um curso completo de edição de vídeo usando o Adobe Premiere. Mas não te dá uma vontade de dizer, ah, quero voltar a ser capitão. Não, 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 não. Eu quero pegar o Baiano. O Baiano existiu, viu? O Baiano existiu? O Baiano existiu. O Baiano foi um bandido que matou um policial do BOP no enfrentamento no Morro do Falé, matou um policial chamado Gessé, com um tiro de fuzil. E realmente nós prendemos a irmã dele pra chegar até ele, tá? Primeiro prendemos a irmã dele, a irmã dele falou onde ele tava e depois ele foi preso. Então tudo ali é baseado em fatos reais. Em fatos reais, né? Você vai colocando as coisas. Você falou uma coisa que eu achei curiosa, que foi a parte real do medo. Que você teve quando nasceu o teu filho. Fora isso, dava medo porque você tá sempre indo pra uma posição, embora muito blindado que vocês eram, treinamento e tal, vocês estavam indo encarar a morte. Como que é isso pra um soldado do BOP? Rola um medo interessante. Na minha lembrança das operações, eu tinha medo de ir na favela pela primeira vez. O Rio de Janeiro tem mil favelas. Quando você coloca o pé naquela favela pela primeira vez, da onde vai vir o tiro? Onde que o bandido vai estar escondido? Aí dá um cagaço. Quando você retorna naquela favela cinco vezes, tu já sabe de onde vai vir o tiro, quem vai atirar. É mesmo, você consegue ter essa noção. A favela mais foda da minha geração era Vigário Geral. Vigário Geral é uma favela que não sobrevivia da venda de cocaína, basicamente. Sobrevivia do roubo de carro forte. Então eram os bandidos mais aguerridos, tá? O chefe de Vigário Geral é o Flávio Negão, que também não era Negão, viu? Assim que ele se esconde. Ele se esconde assim. O cara vai falar um nariz pra cá. O cara sabe quem que é. O Flávio Negão matou um policial do BOP também. Matou um sargento brazuna do BOP na operação. Depois ele foi morto pelo BOP. O BOP matou o Flávio Negão. O Flávio Negão é personagem de um livro do Zuenir Ventura chamado Cidade Partida. O Zuenir Ventura entrevistou o Flávio Negão durante semanas, tá? Um bandido mal pra cacete, viu? Muito mal. Merecia morrer aquele filho da puta. E pra entrar em Vigário, você entrava por uma passarela. E o tiro comia na passarela. Você passava ali pela primeira vez, você já sabia de onde vinha o tiro. Então você já chegava na passarela preparado pra escutar o tiro e tal. Às vezes a equipe ia deitada, avançando deitada, com apoio de fogo, metralhadora pesada, sabe? Mas quebrada, deixa eu te falar a verdade. Uma operação de Vigário Geral bem realizada, bem planejada. Se tudo der certo, você consegue matar um bandido e pegar um fuzil. Aí depois você descobre no caderno de anotação do Flávio Negão que ele tinha 50 fuzis e que ele tinha 30 homens na equipe dele e mais 600 homens entrevistados aguardando vaga na boca de fumo. Aí você chega à seguinte conclusão. Porra, não vale a pena voltar aqui. Se eu voltar aqui 600 vezes pra acabar com o Flávio Negão, o cara ainda vai ter peça de reposição, sabe? Então, essa é uma desperdício de energia, sabe? Essa é uma discussão que as pessoas, assim, da direita ficam com raiva. Porque eu não sei se vale a pena mais a operação em favela, sabe? Eu não sou a favor da decisão do STF de proibir as operações. Acho perigosa a Suprema Corte Brasileira tomar essa decisão sem ouvir a polícia, sem entender o que está acontecendo. Quem está ali, né? Mas, por outro lado, eu consigo entender que o Gilmar Mendes, que o Toffoli, que o Fux, que a Rosa Weber, que o Cássio, que foi indicado pelo Bolsonaro, eles estavam tentando ali reduzir os efeitos colaterais do morador da favela, que é vítima dessa porra toda. Mas que, de fato, o Comando Vermelho se aproveita dessa decisão pra expandir o seu território, isso é óbvio. Um dia eu estava assistindo a Rede Globo pela manhã e uma amiga minha da Rede Globo estava no Globocop. Ela dizia assim, olha, tem um caminhão roubado dentro da favela da Maré e a polícia não faz nada. E eu peguei o telefone e mandei um zap pra ela. Fulana, está esquecendo que está proibido, porra? Está proibido, pô. O STF disse que a polícia não pode entrar mais. Então, basicamente, o STF disse o seguinte, está autorizado a roubar carga do Rio de Janeiro, porque a polícia não vai recuperar. Mas o STF é tão covarde que ele diz assim, olha, em situações extremas você pode ir, mas não define o que é. É muito abrangente o que é isso. É muito abrangente, é covarde mesmo, sabe? É tipo assim, resolve aí. Uma cena comum no Rio de Janeiro, no 9º Batalhão, 41º Batalhão, é o motoboy pela manhã no quartel. Moço, queria falar com o oficial de dia? Minha moto tem localizador? Foi roubada e está no beco tal do Morro do Chapadão. Você não pode buscar, tá, cara? Pô, mas é meu patrimônio. Mas eu não posso buscar, porque o STF proibiu. Vai dizer isso para o menino lá, que depende da moto para sustentar a família dele, sabe? Então, o STF estabeleceu que áreas no Rio de Janeiro são inexpugnáveis, né? Mas, voltando, eu entendo que o morador da favela não merece bala perdida também, viu, cara? Não, eu não entendo que este ano não Wonderful, só por superando aqui... E aí? E aí? E aí? Obrigado.